Observatório Nacional, 17 horas, 51 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 17 horas, 51 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 17 horas, 52 minutos, 0 segundos. Observatório Nacional, 17 horas, 51 minutos, 0 segundos. . A CIDADE NO BRASIL 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 Música Rede Universo de Rádios a serviço da ONG A obra de Deus no Brasil e no mundo Ouça diariamente Música A cruzada de oração A mensagem da Ave Maria Música A mensagem da Ave Maria 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 A mensagem da Ave Maria